Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar nesse pequeno vídeo de 4 a 5 minutos sobre uma nova visita do atual presidente à região Nordeste. Para a gente falar sobre a fala dele, ele falou assim, vamos varrer o PT do Nordeste. Para falar sobre isso, nós precisamos lembrar alguns pontos importantes da história do Nordeste e da história recente do Brasil como um todo. O primeiro ponto que é importante a gente lembrar é que o Nordeste é uma região de resistência popular. Está na história, está no DNA do povo nordestino. Esse DNA de revolta, esse DNA de resistência popular, não é apenas por causa do Lula, da Dilma, dos governos de esquerda do PT. É claro que os governos Lula e Dilma, esses governos de esquerda, foram importantíssimos para o Nordeste. Ninguém vai tirar esse mérito. Mas a história de resistência do povo nordestino é secular. As eleições de 2018 mostraram isso para o Brasil. A região foi praticamente a única a criar uma espécie de escudo para impedir a expansão da extrema direita em todo o país. De uma certa forma, o Nordeste salvou o Brasil, mesmo com a derrota do Haddad em 2018. O Bolsonaro sabe disso. Por isso ele fez essa visita agora, disse que vai varrer o PT do Nordeste e vai fazer outras, ou pelo menos vai tentar fazer outras, até o dia 15 de novembro, que é a data das eleições municipais no país. Então ele sabe da importância política do Nordeste. Agora, para terminar, é importante a gente lembrar que o nordestino não é tolo, não é imbecil, não é idiota. Ele vai lembrar da história dele, de resistência popular, e ele vai lembrar dos governos Lula e Dilma. Principalmente dos governos de Lula. Quando o PT assumiu, em janeiro de 2003, com Lula, o país como um todo estava em frangalhos como consequência, como resultado das políticas neoliberais de FHC dos dois mandatos anteriores. O que que Lula fez? Criou políticas públicas de inclusão do povo, entre elas o Bolsa Família. Quando o Lula saiu em 2010, em dezembro de 2010, cerca de 40 milhões de pessoas haviam saído da extrema pobreza. A população brasileira miserável, ou pobre, quando o Lula assumiu, era de mais de 53%. O país estava numa situação profundamente difícil. E as políticas públicas de inclusão do povo, criadas pelos governos Lula e Dilma, ajudaram o país a recuperar a dignidade do seu povo. Outro ponto fundamental para a gente tentar entender. Quando o Lula assumiu o governo, em 2003, o Nordeste era uma região esquecida, quase completamente esquecida, pelas autoridades do governo federal. Isso é histórico. Quando o Lula saiu em dezembro de 2010, é claro que Dilma deu o prosseguimento, mas quando o Lula saiu, oito anos depois, o Nordeste era outra região, recebeu investimentos bilionários em várias áreas. Claro que não foi só o Bolsa Família. Dizer que o Nordeste apoia Lula, ou o PT, ou as esquerdas, por causa do Bolsa Família, não é totalmente verdade. São Paulo é uma das regiões do Brasil que mais tem ou tinham, a não ser que mudou nesses últimos anos, mas até 2014, na época do golpe, 2016, São Paulo, a região mais rica, o estado, a unitária da federação mais rica do Brasil, tinha também um número muito grande de famílias beneficiárias do Bolsa Família. Então não é só o Nordeste que recebe o Bolsa Família. O que o Nordeste recebeu, além do Bolsa Família, foram investimentos que secularmente não eram feitos na história da República Brasileira e na história do Brasil. Por isso o Nordestino não é tolo, não é idiota. Ele não vai se deixar enganar. É interessante que a gente lembre, para terminar, que Bolsonaro não vai se dar bem no Nordeste. Nordeste, repito, é o escudo de avanço da extrema direita no Brasil. E olha que importante a gente falar aqui, para terminar de vez, Bolsonaro está adiando a publicação das medidas duras contra o povo para depois das eleições, para não prejudicar os aliados no Nordeste e no Brasil. É bom que o povo lembre que esses mais de 140 mil mortos da pandemia é resultado de uma política catastrófica do governo federal. Um cara que boicotou o combate à pandemia, o combate à crise sanitária. É bom lembrar que a reforma da Previdência teve apoio do Bolsonaro no governo Temer. No governo dele, né? Porque lá no governo Temer foi a reforma trabalhista que também teve apoio dele. Escreva aqui o que você acha, para a gente poder refletir. O Bolsonaro vai varrer o PT do Nordeste? O Nordeste ainda é tão tolo assim para entrar nessa conversa fácil para ganhar a eleição do Bolsonaro? Eu acredito que não. Agora, precisamos do teu apoio, né cara? Fale do canal para seus amigos e amigas, a gente está na campanha dos 100 mil inscritos. E se puder, seja membro. Um forte abraço, muito obrigado.